Mais um Domingão chega ao fim, como sempre tento embalar a semana do MMA respondendo as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal. E o foco aqui foi o Bellator 271 da sexta-feira e o Fight Night do UFC do sábado, né? O pessoal curioso sobre Chris Borg e Max Holloway. Vamos às perguntas. Começando aqui pelo Caleb Duarte, que é selo vermelho, ou seja, virou membro do canal nesse último mês. Caleb, seja muito bem-vindo e obrigado. Fala, galera do sexto round. Chris Borg versus Kyla Harrison em 2022? Pois é, rapaz, como essa situação mudou completamente. Vou explicar aqui. A Chris Borg fez a sua quarta luta no Bellator na sexta-feira, nocauteou a irlandesa Cinead Kavanagh e, assim, quatro lutas, três nocautes e uma finalização absolutamente dominante. A Cinead Kavanagh era a quinta do ranking e só foi chamada porque nem a Katzingano nem a Lia McCourt estavam muito afim de enfrentar a Ciborgue. Então, realmente, não tem mais competição. Ela está... não é um degrau, é uma escadaria acima das adversárias. Existe a narrativa da Katzingano porque ela foi a última a vencer a Amanda Nunes, mas as lutas da Katzingano, por mais que ela tenha vencido no Bellator, não demonstram nenhum pingo que ela pode fazer frente a Chris Borgue. O lance é a Kyla Harrison, que é uma agente livre, está sem contrato, acabou o contrato com a PFL e o que parecia batata, o que parecia claro, que ela se dirigir para o UFC, para o maior evento do mundo e tentar se tornar a maior lutadora de todos os tempos, a gente está falando de uma competidora psicopata, entre aspas, bicampeã olímpica, que quer ser a melhor a qualquer custo, não está mais com essa cara. Inclusive, está parecendo que ela não vai para o UFC. Por quê? Porque, assim, ainda que ela queira uma competição de mais alto nível, a grana fala alto, né? Ela adotou duas crianças agora, os filhos da irmã dela, que não está em condição de criar as crianças, perdeu o marido, uma história triste lá e ela adotou as crianças. E a proposta do UFC parece que é a pior de todas. A PFL tem a maior proposta, eu já falei aqui no canal. A PFL, juntando um milhão de dólares que ela fez no final de cada temporada, se você dividir pelo número de lutas, está pagando para a Kyla Harrison um papo de 400 mil por luta. É o que a Amanda Nunes ganha no UFC. A PFL está querendo pagar a mesma coisa ou até mais para manter a Kyla Harrison, que é a maior estrela da companhia. O Scott Coker, no Bellator, já avisou que nessa segunda-feira vai conversar com o Ali Abdelaciz, o empresário da Kyla Harrison, e vai entrar pesado por ela, para brigar por ela. Então, esperem que o Scott Coker chegue perto da grana da PFL, mais o argumento da Chris Borg, que é competição de alto nível. Você quer ser a melhor de todos os tempos? Vencendo a Chris é um baita caminho para isso, e a gente te dá essa oportunidade aqui. De repente ela estreia contra a Katzingano, ou pega a Arlene Blanco, que fora a Chris está batendo todo mundo, é interessante nesse ponto. E do lado do UFC, a não ser que tenha uma grande jogada de bastidores, não está com cara. Por quê? O Dana White, em primeiro lugar, ele está dizendo que é melhor a Kyla Harrison ficar lá, ela não está pronta, não quer esse nível de competição. Mas o que poderia parecer uma alfinetadinha, já está com uma cara, o Dana White disse na última coletiva de imprensa, que está pensando em desfazer a categoria. Que se a Amanda Nunes não quiser defender esse cinturão depois da luta contra a Juliana Penha, ele pensa em não criar, não seguir em frente com essa categoria. Ele está completamente desinteressado. E a Amanda Nunes, eu não sei se ela tem o melhor incentivo do mundo para enfrentar a Kyla Harrison, que é companheira de treino dela, né? Ela não está com sangue no olho, que é a Kyla Harrison de qualquer maneira. E a Kyla Harrison, ela quer se testar, mas ela também tem uma saia justa ali, porque treina com a Amanda Nunes dentro de casa. Não fiquem surpresos se ela acabar no Bellator, se o Scott Cooker chegar perto da grana da PFL e aí vender a rivalidade dela com a Chrissie Borg. Não sei como ela amarraria esse contato, porque o Bellator prende os lutadores, ainda mais os campeões. Se poderia ser um pit stop dela botar só duas ou três lutas e depois dessas lutas poder sair, porque vamos combinar. Ela vencendo a Chrissie Borg arregala os olhos de todo mundo, até o do Dana White. Não tem como ele negar que ela está enfrentando uma competição abaixo, porque a Chrissie Borg era campeã dele, né? Pergunta aqui do Jorge Neto, que é selo vermelho e preto. Já está com a gente há mais de 12 meses, né? É o mais alto nível. Na verdade, tem o selo dourado, que é 24 meses, mas é bem mais pra frente. Jorge, muito obrigado aí pela parceria e você vai ter um baita desconto quando a gente for vender as nossas camisas. Qual o futuro mais provável para o Holloway na próxima rodada? Trilogia com Volkanovski, revanche com McGregor ou uma disputa de cinta com Charles, caso vença o Dustin no final do ano, levando em consideração que o Max já venceu o Charles na categoria dos penas. Bom, qual é o lance do Holloway, né? Ele consegue bater os 66kg, campeão, né? Certinho, sem o pound de tolerância, mas o corte de peso dele não é simples. O Holloway passa um perrengue grande pra chegar na marca. Pra quem não lembra, a luta dele com o Habib não aconteceu porque ele não conseguiria bater nem os 70kg. Foi chamado em cima do laço, tava sem o camp, né? Uma das lesões do Tony Ferguson. Mas ele é um cara grande, mais pesado, alto pra categoria. O Holloway não é um cara que vai se aposentar com 66kg. Essa migração é só uma questão de tempo. Até porque ele tá chegando nos 30 anos, o metabolismo tende a desacelerar. O pessoal fala, ah, mas ele no peso leve não vai arranjar nada porque não tem tanto punch, olha a luta com o Poirier. Mas o Dustin Poirier pode muito bem ser o melhor peso leve do mundo. A gente vai descobrir isso no dia 11. Se não é o primeiro, é o número 2. Ele é top 3 melhor do mundo. E o jogo não casou com o Holloway. Isso não quer dizer que ele não possa vencer outros pesos leves também, tá? E eu já vejo ele abrindo essa porta muito claramente. Em primeiro lugar, porque perguntado pós-luta pelo Michael Bisping qual vai ser o seu futuro, ele falou o Volkanovski, né? A trilogia. Depois falou Charles Dubronx, que é o campeão da categoria de cima. Lembrou que tem essa vitória. Ou seja, tá jogando uma rivalidade aí. E Conor McGregor no retorno, eles que lutaram no peso pena. O McGregor nunca mais vai bater 66 quilos. Então, ele tá disposto aos 70 quilos, né? Ele já tá começando a querer se enturmar. Esse é o ponto. E aí, o último ponto é o seguinte. Ele vai lutar com o Volkanovski pela terceira vez, né? O Dana White deixou isso claro. Vai ser trilogia, não tem o que fazer. O Holloway, depois que perdeu por uma margem muito pequena, numa luta contestável, entregou duas lutas sensacionais. É ele, tá? E o lance é o seguinte. Por mais que as duas lutas sejam contestáveis, muita gente achou que o Holloway venceu a segunda, ele não conseguiu resolver o quebra-cabeça Alexander Volkanovski. Um cara baixo, centro de gravidade, muito volume de jogo. E de lá pra cá, não teve nenhuma revolução no jogo do Holloway. O jogo dele é exatamente o mesmo, tá? Ele segue vencendo, mas é o mesmo jogo de sempre. Não sei se tá com uma cara que ele vai fazer uma coisa muito de... Ah, ele pode tentar a queda. Não vai botar o Volkanovski pra baixo, né? Que é mais pesado que ele, sendo de gravidade baixo. É bom de luta agarrada também. E ainda que ele vença o Volkanovski na terceira, ele vai ter que vencer de novo. Porque, pô, o cara já venceu duas. Esse venceu, vai ser a quarta luta entre eles. E se ele perder a próxima ou a outra, pô, o UFC uma hora vai cancelar isso aí, porque ninguém aguenta mais. A categoria tem que andar. Tem o Gigastikadis aí chegando, vai ter que ter uma oportunidade alguma hora, né? E vai ficando chato. Se ele perde a próxima luta por Volkanovski, ele fica sem espaço. A categoria meio que morre pra ele, né? E aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer é subir. Então, pessoal, pensem muito na possibilidade do Max Holloway, daqui a duas ou três lutas, ser um peso leve em tempo integral no UFC. Porque ele não é o tipo... Ele é um lutador histórico, um dos maiores da história da categoria. Ele não vai ficar ali se ele perder de novo pro Volkanovski. Pra cumprir tabela, pra ser o número dois, pra ser o número três, se ele não tiver essa perspectiva de poder vestir o cinturão, ele vai migrar definitivamente. Vocês podem ter certeza. Então, se a gente estiver falando de probabilidade de que pra ficar no peso pena ele tem que vencer o Volkanovski mais duas vezes, talvez seja mais provável até ele migrar pro peso leve. E lá, gente, pô, de novo, né? Não usa o Porye só como régua. Pensa só. Max Holloway versus Justin Gates. Pô, luta fantástica. Cinco rounds, né? Luta fantástica. Max Holloway versus Benel Darius. Max Holloway e Charles Dubronx, né? Não teve muita luta entre eles no peso pena, né? O Charles teve aquela lesão bizarra, problema no esôfago. Mas ele pode dizer que já venceu o campeão dos leves. Então, se o Charles bate o Dustin Porye, ganha força essa narrativa. Apesar que o peso leve tá congestionado. Tem o Justin Gates, tem o Islamahashev. Mas, enfim, ele tem esse papo, esse ticket aí pra furar a fila. Ele chegaria ali disputando no top 3, no top 5, no máximo. Mais do que isso, só se fosse uma luta divertida. Tipo Max Holloway versus Tony Ferguson. Quem não gostaria de ver isso por cinco rounds? Enfim, espero ter respondido vocês de forma minimamente satisfatória. Se você quiser participar do nosso conteúdo, concorrer a 10 camisas nesse mês de novembro e principalmente ajudar o 6 round a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha sobre Max Holloway e aí Rodrigues, o Pantera, clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, boa semana pra vocês e até a próxima.